E não só por isso também Se tornou mais difícil ainda Depois que eu voltei E não é pelo profissional, Ariel Mamed É por ver o quanto eles trabalham Sinceramente Os caras são trabalhadores Os caras são muito sérios Não tem ninguém de sacanagem Isso aí eu posso falar pra vocês Estou colocando a minha mão no fogo mesmo Não tem ninguém de sacanagem Nesse momento sempre cai isso Será que tem racha? Uma coisa que o pessoal começou a rolar Nos burburinhos É bicho, tá rachado O grupo tá rachado É igual essa história de que Ah, o Donato Existe uma panela Cara, não existe panela Não existe essa situação dentro do Vila Sinceramente Isso aí também não quer dizer descaso A gente viu o Marcelinho em Carioca Eu acho falando aí Do quanto o grupo deles de 98 do Corinthians Ou 2000 do Corinthians Era rachado Os caras nem se falavam Chegava dentro de campo Ganhava o jogo e acabou Então nem isso é uma regra no futebol Ah, não Se o grupo tá rachado Não dá certo Ah, se o grupo Não é Isso também não é uma regra Então assim A gente Dentro desse grupo Não existe esse tipo de problema De relacionamento De panela Um que quer mandar mais com o outro Que é o que o pessoal fala do Donato Não é O Donato é um cara Muito humilde no dia a dia Muito humilde pra assumir as coisas E etc O Pablo é um jogador Que tá se dedicando Que vem As coisas não acontecem por acaso Ninguém carrega ninguém sozinho O que tá estourando do Donato Vem da frente E o que tá faltando pro Pablo Diego Também vem de trás Aham Então a gente tem que entender Esse processo todo E também não buscar Sabe Crucificar ninguém O momento agora é de agregar Se eu pudesse falar assim Pra torcida do Vila É acredite Acredite mesmo Porque o que a gente fala Diariamente lá É o quanto a gente acredita E a gente acredita realmente mesmo Que as coisas vão dar certo Que nós vamos fazer as coisas darem certo E nós precisamos do torcedor Eu vivi tantas vezes O Vila Nova Fazendo o nosso time jogar Série C em 2015 Aquele jogo da Portuguesa Se a torcida não abre a boca A gente não tinha reagido Naquele jogo Sabe contra o Londrina Entre outros né O próprio Brasil De pelotas Assim Quantas vezes a gente vê Essa situação contra o Fluminense Nós afogamos o Fluminense Aqui Em pleno Serra Dourada Muito pelo ímpeto da torcida E etc Aquilo lá faz a diferença E é isso que nós precisamos Nesse momento Nós precisamos dessa diferença Da torcida Porque realmente ela existe Sim E é isso que nós precisamos 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 E é isso que nós precisamos